E aí pessoal, sejam bem-vindos a Your Turn to Die Um jogo da morte pela maioria No episódio passado, a Nau meio que correu pra cozinha com uma cabeça dentro da caixa E do nada a cabeça sumiu da caixa Então, isso é um mistério por enquanto Nós vamos para o salão central agora e ver o que tem agora lá em cima de novo Porque com certeza nós temos que fazer alguma coisa aqui com aquela porta Com aquelas três portas, na verdade, que tinham aqui no corredor dos fundos Então, uuuh, oi galera Sarah Ah, Raquel Ou Raquel, sei lá Eu escutei que você controlou, não Que legal Valeu Me desculpa por te preocupar Relaxa Especialmente agora que você tá segura, fica tranquila, tá tudo bem Mas, Nau Somos suas amigas, tá legal? Não se preocupa sozinha Amigas? Ah, você não quer ser minha amiga? É por causa da minha maquiagem? Se quiser eu posso tirar ela Ah Eu acho que não tem problema Não, não é isso Eu só Estou muito feliz Ótimo Ah, que fofo Ok, vamos solucionar alguns puzzles aqui Ahn O que que tem nessa porta? É o número 2 que está exibido acima dela O que esse número significa? Eu não faço ideia Quanto Essa parada aqui é o que tava me incomodando, cara Esse 2 Parece que é o 2 daquela porta Porque tem um 0 e um 2 Mas tem outros números também Então eu não sei Essas portas tinham senha Calma Se elas tinham senha Elas tinham senha Então, pera Deve ser os 3 primeiros números 1 Não, aliás 3 6 E 1 Não é isso Droga Não é 3, 6 e 1 Ah Talvez 6 Calma Talvez 6 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 Mas se for Qual é a porta? Ah Tá legal Calma Deixa eu Deixa eu memorizar de novo 6 1 2 E 3 8 0 Aqui Eu só não vejo Qual o sentido nisso Eu vou tentar Um dos números Uma das sequências De números aqui 3 8 0 Oh Funcionou Calma Então 3 6 6 2 O da porta branca É 6 1 2 Faz sentido Porque tava escuro A outra porta E a porta mais clara Agora tem que ser essa Né Ok Calma 6 1 2 Eu sou Eu sou Um gênio Não Isso deve estar Óbvio demais Ele mandou muito Pra entender Tá E quanto é Aquele 2 Ali da porta Do meio Eu não sei Bom Vamos Só ignorar Isso Tem uma porta Preta Trancada Tá trancada Tá trancada Como assim Tá trancada O número 2 Tá exibido Ué Eu tranquei a porta Com a senha Calma lá Não Agora eu tô muito Oh Pera Não é pra falar com vocês Não Não é pra vocês Saírem na frente Ah Ah Meu Deus Ah Imbecil Ok O que que tem aqui Tenho que me acostumar Com esses troços Cara É uma máquina Pra destruir documentos Tem muitos papéis Triturados aqui dentro E aí Sarah Achei algo interessante Ah Isso Ué Que pedicilão Foi esse Ah Isso é só lixo Hum Recriar os documentos De todos esses triturados Deve ser difícil Eu vou tentar Investigar Miau Jim Miau O Jim parece estar bem animado Eu vou ver ele terminando isso Vou ficar de olho nele Sei lá É Não parece que tem mais nada aqui Ok Então Ah Vamos embora Agora usando o caminho certo Para chegar até as salas Essa sala tem mais coisa ainda Incrível O que será que é isso Além disso Olha a sala Parece pesado Esse lugar é ruim Ah Oi Como assim Eu Tô com um preceitamento ruim De algum jeito Então Por favor Me diga o que é Aposto que alguém morreu aqui Oh Ou se eu senti um cheiro fraco De sangue Ah E Já que tem poeira Significa que foi limpo Há pouco tempo Em termos de tempo Sim Diria que talvez Na hora do primeiro julgamento Assim que eu me tornei consciente disso Eu entendi O cheiro de sangue Interrupto e cru Ah Que repelir Os meus incintos É nojento Me dá vontade de vomitar Uou What the fuck Não imagine Foi só minha imaginação Está no seu limite Sarah Cage Olha Eu vou olhar Cada centímetro Dessa sala Pode ir embora Se quiser Mas Eu estou te pedindo Para que confie No seu amiguinho policial Aqui Um leve burro Nas costas Eu deixei aquela sala E pensar que aquela sala vazia Me faria tremer tanto Ele foi plantado em mim O medo da morte Oh Isso não é bom Cara O que que foi aquilo Eu não posso acessar Essa sala ainda Não é Eu imagino que não Então tudo que nos resta Cara O que está me incomodando Essa faca Essa caixa Com uma marca de faca Só pode significar Que alguém Tirou essa faca daqui Não é Não é possível Que não tenha Que tenha uma caixa Sem uma faca Só por não ter Aqui eu acho que eu já vi de tudo Não tem mais nada aqui O dia não terminou De ver as paradas Do papel ainda Então vamos embora Eu acho Deve ter alguma coisa Aqui pra fazer Embaixo Oh Sou Ah Oi Oh Kiana Está cansada Não é bom Você esforçar Demais Tente descansar Um pouco Ah Não Eu ainda estou Cheio de energia Não posso parar Enquanto todos Estiverem se esforçando Pra mim Eu acho que Descansar É uma boa escolha Mas Quem sabe Por que Você será atacada Eu sei como Você sente Senhorita Sarah Sarah Não acho que Você deva ir Para o primeiro andar Sozinha Mas Ah Ah Escuta O Joe É seu melhor amigo Ah 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 Eu acho que ele é Mas Talvez seja melhor Dizer que ele é só um colega Eu não sei Ai meu Deus Eu já estou me sentindo mal Droga Eu acho que ele era Meu melhor amigo mesmo Ai não Sarah O que você fez Bom Pelo menos eu não coloquei ele Na friendzone Ah O Joe é apenas O meu colega De classe Só isso Rapaz Que o Joe Daria uma ótima resposta Se escutasse isso É Eu tenho certeza que sim Vocês dois São tão sincronizados Não dá para fazer piada Sem uma confiança Assim Ah Qual o problema Aqui que tem o Joe Sarah Soz ficou bem perto de mim E falou Em um sussurro Você se lembra Daquela votação Hã Eu quase me esqueci Não Eu Eu estava tentando me esquecer No segundo julgamento A votação em que o professor Mishima morreu Excluindo meu voto Mishima teve três votos O Sol e a Nau tiveram zero E todos os outros tiveram um voto Mas Claro nós Pensamos que essa escolha Não tinha significado Sabe Eu votei no Joe Meu Deus Sabe o que isso quer dizer Sim What the fuck Desculpa Isso deve ter se desconcertado Eu vou indo agora Te vejo depois O Joe Ele não votou nele mesmo Será que ele votou no Mishima Digo Isso não é regra Ele pode ter votado em alguém E essa outra pessoa votou no Mishima Então parece que a pessoa votou em si mesmo Ainda não dá pra saber Mas Não interessa se ele votou ou não no Mishima Ele votou em outra pessoa Joe O que que tá rolando aqui cara Ele tá vendo alguma coisa na sua mão Oh pera Deixa eu ver Antes de chamar a atenção dele Um pedaço de papel Meio que parece uma carta Não me diga que What Sir Você me assustou Ah Pra que que você tava olhando Sou Aliás Sou Joe Ah não me olha assim cara Ah Isso tava no meu bolso Isso É uma foto É uma foto minha Do Joe e da Ryoko Oh Shit Eu pulei sem querer Ah droga Não era o que eu tava pensando Só com saudades da Ryoko Sim Oh Que fofo Que era o Ryoko Era garoto que ele tava saindo Eu acho que era né Cara Eu tô morrendo de saudades dela Por que que esse jogo tem que pausar as músicas do nada E ficar tudo preto no fundo Com certeza é impensável pra mim que o Joe seja um suspeito O Sol Ele só Viu algo suspeito onde não tinha nada É É É Tem que ser isso De repente eu pensei de novo O Joe se envolveu nisso porque Ele foi até a minha casa Se tivesse ido direto pra casa dele Ele não estaria vivendo a sua vida normalmente agora Por que que eu fui perceber isso tão tarde? Estava tão focada em mim mesma Que eu não considerei a perspectiva de que o Joe Por um segundo sequer Eu tive meu primeiro encontro com a Ryoko naquele dia Estava tão nervoso que eu quase não conseguia falar Cara De algum jeito Nós acabamos falando sobre você, Sarah Ah É Eu não encontro Lembra daquela vez que você tentou se sentar em um cone de trânsito E caiu de bunda? Eu não conseguia parar de rir Ah Você prometeu que não ia contar isso pra ninguém É, bom, mas ele tava tentando conquistar uma garota Então vale tudo, namoro na guerra Ah Isso fez a conversa ficar mais animada Sabe Tá vendo? Eu disse Aí meio que eu perguntei por que que ela tinha decidido sair comigo e tal Voz da Ryoko Hum? O que quer dizer? Com por quê? Bom, você não me conhece tanto assim, não é? Ah É mesmo? Bom, não tem como um amigo da Sarah ser uma pessoa ruim, não é? Cara, você tem um gosto peculiar pras garotas que você saiu, Joe Olha a voz dela Ah, pior que eu pensei o mesmo Quer dizer, por que eu pensei o mesmo? Ah Joe A Ryoko e eu fizemos um acordo Se alguém fizer a Sarah chorar Nós vamos fazer essa pessoa chorar também Ai, é tão fofo Então Parece parecer como se estivesse quase chorando, tá legal? Eu não quero ter que fazer alguém chorar Bom Joe Você Se eu te fizer chorar, Sarah Isso significa que a Ryoko vai me socar, tá legal? Então Não me deixa te fazer chorar Ai, cara Que lindo Essa música também vai se ferrar Muito boa Sim, Joe Me proteja, por favor Pode deixar Sempre que eu viro um cone de trânsito Eu vou exterminá-lo Eu ainda não achei graça na parada dela caindo Mas enfim, é engraçado eles sendo amigos Apaga-se da sua memória, é sério É Ok Então Vamos sair daqui Eu acho que o Joe tá livre de suspeitas Por enquanto Vamos pro salão central Na real, eu tenho que voltar pra aquela sala Olá, Gombi Aham Sarah Shidone Eu escutei um barulho no segundo andar O que foi aquilo? Ua Eu vou olhar O que? Gombi, você Eu permanecerei aqui É melhor deixar ele aqui É, eu não quero problemas Tá legal Ah Um barulho no segundo andar Nada por aqui Meu Deus do céu Corredor nos fundos A nau e a Oh Meu Deus A sala tá aberta Com zero agora O que que isso significa? A porta vermelha está aberta aí Tem uma luz branca vindo dela O computador na porta chegou a zero Não me diga que As pessoas do segundo andar entraram aqui Vou olhar lá dentro Pode ser perigoso olhar então Eu vou só dar uma olhada Eu curiosamente enfiei minha cabeça pela sala E então Alguém me empurrou pra cá O que? Como isso eu perdi a consciência? What? Ah Uou, what the fuck? Essa é a Rizzo Rizzo, sei lá E uma mesa cheia de comida E a Rizzo está na tela Pessoal Como estão se sentindo? Onde estão os outros? Esse é um vídeo pré-gravado Temo que eu não possa responder Nenhuma pergunta Permita-me agradecer-lhes Verdadeiramente Por participarem do jogo principal What? Por que que eu li isso com a voz do Monokuma? Jogo principal Essa é uma sala de espera Para os participantes A sala da última ceia Vocês podem comer antes do jogo Ou formar uma estratégia Usem ela como quiser O que ela quer dizer com isso? Aqueles que vencerem o jogo principal Poderão prosseguir Para o próximo andar Eba E aqueles que não saírem Das suas salas de espera Uma vez que o jogo principal começar Morrerão como penalidade Por favor Estejam cientes disso O próximo andar Agora Eu vou explicar as regras do jogo principal Pessoal Peguem a carta que encontraram Enquanto exploravam E toquem na tela com ela Eu tô em choque Pera A carta? É essa daqui Uma carta-chave Mestre escrito nela Diz que é essa chave Para a saída Você vai morrer Se alguém souber Sober essa carta What? Tá Calma Eu não consigo selecionar o item Talvez eu só tenha que clicar na tela mesmo Tem uma carta Não tem? Agora eu vou começar a explicação As regras básicas são profundamente simples Uma pessoa será selecionada por votação majoritária E essa pessoa morrerá Isso é tudo? What? O que ela quer dizer com simples? A votação será dividida em duas partes Durante a primeira ronda A votação preliminar Metade do total será escolhido como candidato Atualmente 11 estão vivos Então serão 5 Uma votação final será realizada com eles Decidindo quem será a vítima Resumindo A vítima é decidida gradualmente Reduzindo-a de 11 para 5 e para 1 pessoa Claro Até mesmo aqueles que não foram escolhidos como candidatos Participarão das duas votações Então por favor Matem como quiser Para Para com isso No entanto Existem buracos nesse jogo Nós não nos importamos com jogos de sorte e intencionais Hã? Atos inúteis como usar pedra, papel ou tesouro para decidir a vítima São completamente proibidos Então pessoal Por favor Peguem as suas cartas Cartas? Tem 4 papéis dados pelas cartas 4 papéis? O primeiro é o plebeu Ah não Eu acho que já sei pra onde está indo Essa é uma carta sem significado E sem poderes O segundo é a chave mestra E Oh céus É um papel assustador de fato Porque se escolhido como vítima Todos perecerão Essa Essa é a minha carta O terceiro é o sábio Com adivinhação Ele sabe quem é o chave mestra Um papel muito sortudo de fato Parabéns para o seu dono E o quarto é o sacrifício Surpreendentemente Essa curiosa carta permite que a pessoa sobreviva apenas se escolhida como vítima O que? É É basicamente como funciona esse tipo de jogo O que significa que se ele não for escolhido morre No entanto Existem pontos aqui O sacrifício pode voltar duas vezes E Se ele vencer Pode escapar vivo como a pessoa da sua escolha Bom, mas Nesse caso Todos os outros perecerão Então Boa sorte Só tem um chave mestra Sábio e sacrifício cada Todos os outros são plebeus Espera Isso significa que Será que Então no mínimo Duas pessoas vão morrer Pessoal Dê o seu melhor Para não ser nenhuma delas Só pode estar brincando Não Eu sinto que Isso que tem algo naquele momento Ué O som alto de alguém desmaiando na sala do lado O que? O que que tá acontecendo, cara? Tá legal O que que eu faço aqui? Cara, eu tenho tempo até o início do jogo principal Por favor Gaste livremente aqui Foi a risco que disse isso Ah Como poderia ter algum apetite agora? Afinal Estamos sendo segurados na palma da mão dos sequestradores Nossas cabeças podem voar quando eles quiserem Pode nem ter saída sequer Vamos apenas ser enganados e mortos até que eles estejam satisfeitos Nesse caso Nesse caso Todos nós Que estranho Eu senti que A morte estava Cada vez mais próxima Talvez não houvesse mais motivos para eu ter medo Eu Não quero morrer Mesmo nesse ponto Eu ainda quero continuar Eu sou começando a odiar a minha positividade Eu farei o que eu puder Se eu falhar Todos vão morrer Essa terrível carta Ela parece estar me dando forças agora Eu bebi apenas um pouco de água E a hora então Havia chegado Agora é a hora Por favor Dirijam-se ao palco através da porta Perto da tela, pessoal Boa sorte Ai, caramba Tá legal Vamos lá Para o palco do jogo principal Na minha frente tinham mesas estranhas Quase na altura da cintura E aqui somos nós Cade Ora Vocês Vocês foram muito rápidos Eu não entendi Por que eu disse aquilo Mas São todos aqui Todos vocês São tão pálidos Mesmo essa sendo a arte do jogo Por que Por que Por que isso está acontecendo Um jogo desesperador está começando E Nós temos que jogá-lo Então Vocês vão participar Afinal Rezo Ora sua Por favor Olhem para essa mesa Pessoal Uma configuração bastante interessante Não acham O que? São ampulhetas reversas Bem curiosas De fato Quando todas essas ampulhetas Chegarem ao topo A discussão terminará Vocês tem 70 minutos Até a votação preliminar Depois disso Podem discutir por mais 20 minutos Antes da votação final Bom então Deveríamos começar A discussão Espera A Kiana A Kiana ainda não está aqui Oh What? Ah Oh céus Então tem alguém Que opte por não participar De algo tão agradável Espera A Kiana Ela com certeza vai vir O tempo é limitado Se essa foi a decisão dela Então que assim seja Fim de papo Senhor Itasara Você não fez a escolha errada Não é? O que? Escolha Hã? Eu fiz A escolha errada? Do que ela está falando? Bom então Vamos começar O jogo principal Pessoal Fiquem na mesa Que preferirem Ai Nossa Os convidados Para ir até as mesas Vocês parecem Estar bem preparados Que o jogo principal Comece Por favor Espere Eu sabia Eu sabia Ah Eu Eu também Bem Ah Oi pessoal Lembra de mim Kiana Seja bem vinda Kiana Kizuchi Arrependimentos Podem esperar Para depois Ai caramba Que esse tão Tão maravilhoso O jogo principal Comece Ah Vamos nós Oh Literalmente direto ao ponto Ok Por mim Só queria poder Atrasar um pouco A morte de alguém Mas Extremamente pesado Domino o espaço É diferente Não é como Não é como nas discussões De antes Bom Eu irei dizer as regras Mais uma vez Um total de duas Votações serão feitas A votação preliminar No meio da discussão E a votação final Cinco candidatos Serão escolhidos Na votação preliminar E uma vítima Será selecionada Na votação final Se a vítima escolhida For a chave mestra Todos perdem E morrem Se a vítima escolhida For o sacrifício O sacrifício vence E podem escapar Com uma pessoa De sua escolha Se a vítima For um plebeu Ou um sábio A vítima escolhida E o sacrifício Morrem Então realmente Duas pessoas Têm que morrer Ah sim Eu Deixei os livros De regras na mesa Façam uso deles Como item Se quiserem Isso é tudo Use os votos Como desejarem Ou melhor o tempo A risa calmamente Sentou em uma cadeira E Em silêncio O jogo principal Começou Ah Eu não sei o que fazer aqui Meu burrinho Não sei o que clicar Eu tenho medo De matar Quem clicar Escolher É só Tem que escolher A pessoa mais respeita Eu já decidi Ah Xinga mesmo Eu Gombi Vou votar em tu What Hã Algum motivo especial Ou só Afinidade mesmo E daí E daí Faça o que quiser Idiota O que quer dizer com isso Quer dizer que você vai morrer Se eu fizer isso Vocês são imbecis Pensem só por um segundo O que você está dizendo Essa votação Não pode ter o foco só em uma pessoa De fato De fato Essa é a votação preliminar Se fôssemos votar por unanimidade no Gombi A nossa única opção para a votação principal seria o Gombi também Ah cara Se o Gombi for o sacrifício ou chave mestra Ferrou pra nós É basicamente Não é como se escolhessamos livremente quais cartas conseguimos certo Fomos guiados A pegá-las Espera aí Existe a possibilidade que os sequestradores tenham concedido ao menos confiável O seu Gombi Um papel especial para sua própria diversão E agora o caos começou Eu vou assistir de perto enquanto vocês debatem Merda Calma lá Eu Eu reparei uma coisa Esse jogo é ainda mais malicioso do que eu pensei Bom Para sobreviver Temos que reunir o mais próximo número de 5 candidatos Precisamos suspeitar de 5 pessoas Isso é o pior Um ar opressivo Cobre toda a área Céus Já desistiram de primeira Eu vou criar um tópico para vocês então Saurat Doin Eu vou votar em você Tenho algo a dizer em sua defesa Espera A Sarah é a nossa líder Como você pode votar nela Então Por que não discutimos Se suas decisões são suspeitas ou não Oh Ele só queria movimentar o jogo talvez Não Esse cara Já suspeitava de mim Há muito tempo Eu te achei suspeita Desde o começo Eu sei Como uma simples Estudante poderia ser a líder desse troço Afinal A Sarah está quase sempre agindo com os outros Ela não pode ser feita de suspeita Certa Duvidar dos outros é uma coisa Mas Duvidar da Sarah? Que crueldade É Me defendo Sarah Se defenda Vou obter a ideia errada de você Você tem bastante amigos Esforce-se Sarah To do in Ah Tá legal Como Eu posso Talvez Eu te achei suspeita Desde o começo Eu sei disso Tá legal Eu posso usar o conflito dele Contra Não, pera Não quero guardar declaração Eu quero Eu quero contra-argumentar contra ele Então nesse caso Deixa eu começar extraindo algumas coisas Eu sei a razão pela qual os outros Se submetem a você Ah O que você está dizendo com isso? Você tem uma arma E é a única com uma Oh Ele acha que é isso? Uma arma? Isso mesmo Você possui tudo Que pode ser chamado de uma arma nesse lugar Sua maldita ditadora Eu consegui uma nova declaração Se eu conseguir refutá-lo O Gumbi vai se acalmar Ok, eu já entendi Então ele acha que eu Ah, é por isso Só está quase sempre Ah Ah Esse cara parece bem teimoso Não é? Deixa eu apresentar alguma coisa Eu Eu achei que eu poderia apresentar o seu argumento Quei, G Mas eu acho que não Atire uma evidência na cara dele Como da última vez, Sarah? Não Eu não quero atirar nada em ninguém Isso é errado Ao selecionar itens Às vezes você pode ver Uma segunda página Tocando na sua descrição Isso é importante Pera Itens Eu tenho livro de regras Um, dois Isso daqui é do jogo, não é? Caixa longa, estreita E papel rasgado O que eu faço com essas coisas? Eu definitivamente não devo usar o livro de regras Não é? Não deve ser um item para refutar Corta Não Ah E eu quero que ele se arrependa disso aqui Por favor, se acalma não Quer dizer Por favor, se acalma não Ah Eu não sei que O que eu faço? Eu posso usar algum item Talvez eu tenha que usar algum item O John não diria para eu usar um item Se não fosse isso, não é? Eu queria usar a arma Não para atirar, obviamente Mas É o que faria sentido de ser usado aqui Talvez a caixa Pera Talvez a caixa de Eu acho que entendi Eu vou tentar refutar o que ele disse com o Joe Se não funcionar, eu acho que sei o que fazer Inútil Como pretende me refutar assim? Eu não pretendi Droga Ok Então, eu acho que sei o que fazer Ok, pera Mas antes Cage Você consegue me dar alguma coisa aqui que eu possa usar? Eu acho que não, né? Tá legal Eu acho que sei Tem a caixa da faca Que não é a nossa única arma aqui Tem a minha arma também Ou seja Olha isso daqui, por favor É Hã? Essa caixa está vazia E ela disse Por favor, use como desejar Mas não tinha nada dentro E daí? Tudo que resta é uma marca Uma marca feita por uma faca de cozinha O quê? Uma faca de cozinha Sim Quando a Sauron encontrou Já tinha sumido Alguém provavelmente a pegou A cozinha estava trancada o tempo todo E a senhorita Sauron estava raramente agindo sozinha Então, com certeza Ela não poderia ter pego Ou seja Estão todos calmos Tipo Quem tem essa faca, então? Quem a pegou? É Quem pegou a faca? Ah Eu não acho que isso seja importante, mas Hum Talvez Talvez eu possa perguntar Pra tentar tirar as respeitas dele Mudar de assunto, sabe? Sim Precisamos saber quem pegou essa faca Quem poderia ser? Calma, Sarah Isso é realmente importante Mais que limpar seu nome Eu tô tentando limpar meu nome Mudando de assunto Cala a boca Ela tá certa Ah, tá legal Não é importante agora Não precisamos Provar tudo Isso não é relevante agora Como não? O que eu quero provar é que Eu não tenho controle de todas as armas É Isso era importante Isso era importante de se provar Eu não ganhei essa confiança A força Enquanto outra pessoa Teve que roubar uma faca pra isso Eu não posso cair na armadilha do meu oponente Céus Pra que ficar tão animada? Hum Tá legal Eu não vou dizer mais nada Vocês tolos Podem apenas Ficar suspeitando o quanto quiserem Hum Hum É Eu não posso celebrar ainda Então Golbi quieto Significa que temos que conversar sobre isso direito Essas coisas tão ficando estranhas aqui O que eu deveria falar? De quem deveríamos Desconfiar? Eu tenho uma resposta Guitar? Fechar o bico é o pior plano que podemos tomar Por isso Vou tomar uma decisão E falar isso aqui Quando estavam procurando E discutindo Quem foi o mais inútil E o maior peso? A cana Alguinha não Tô falando só as três aí Ah Ele tá tentando eliminar as pessoas que são Mais inúteis Mas Calma Você tá me zoando Acha mesmo que não vou votar em ti só porque você é forte Que Que seja Votem O que? Votem quem tu quiser mulher Se me acha inútil Assuma responsabilidade Me mata Reco Isso que eu tô querendo dizer É só uma solução Pro nosso problema Ele tem razão Ele só tá tentando encontrar uma resposta Não O que é a na dim? Falem pra ele Usem suas palavras pra provar Que vocês são inocentes Que vocês têm algum valor Não inocentes Eu 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 procurei o melhor que eu pude Encontrei coisas Muitas coisas Você não encontrou Nada não Ah 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 A cana Tem um chapéu de balde Ah Só? Jim Ok Isso foi estranho Jim Se tu não for lá Acabou pra você Pera Nenhum dos esses três tá achando que prefere morrer Não é não? Isso é ruim Sarah O Kitara tá falando sério O que que eu deveria fazer? Estranha coisas deles Essa é a única coisa que dá pra fazer A única coisa Ok Vamos começar pela mais óbvia Kiana Você tem alguma coisa pra nós? Por favor Senhorita Sarah Qual foi o som? O que foi? Ele olhou pra What? Qual o problema Kiana? Você quer dizer alguma coisa? Pode falar Ah Kiana O que? Ah Kiana Não se importa mais What? Kiana Mesmo que a escolha Tudo bem What? Sua pode tá brincando Isso é bullshit Ela não Ela não pode tá falando sério Tá Não Você se atrasou e tal Deu seu melhor Mas ninguém se importa Eu tô implorando Por favor Não votem em mim Tenta se acalmar A gente ainda tá decidindo Precisa ficar calma Em momentos assim Ah 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 Desculpa Talvez ela tenha recuperado um pouco Da Sua calma Da sua calma Eu não sei Jim Você é o mais importante Eu não quero que você morra de jeito nenhum Diga alguma coisa Por favor Fala qualquer coisa Olha pra mim Você pode falar comigo Jim Por favor Por favorzinho Ele não falou nada Jim Você precisa falar alguma coisa Cara Que tal Por favor Não vota nele Sarah Eu tô falando sério aqui Se tiver alguém pensando em morrer Eu não vou deixar mole Tá bom Ahm A Kiana parecia suspeita demais Muito suspeita Mas A Nau foi quem encontrou alguma coisa Eu acho que não Ela não encontrou nada Ela só entrou na cozinha de algum jeito Ah Talvez Talvez ela tenha encontrado alguma coisa Talvez ela tenha encontrado algum esconderijo secreto Pra passar pela cozinha Sem quebrar o vidro Ou destrancar com alguma chave Que nós esquecamos a chave Então talvez ela seja realmente importante aqui E ela tenha parado a cabeça do Mishima Que sumiu Ela sabe de algumas coisas que nós não sabemos Eu não posso deixar ela morrer Por outro lado Jim Você tem que falar alguma coisa Eu não quero que você morra Eu gosto de você Cara A irmã Zanassaro tá aqui Quer falar alguma coisa Ele não fala Meu Deus Jim Kiana E você Você desistiu Você já era Meu Deus do céu Não Isso tá suspeito O caso da Kiana Eu vou tentar Usar o argumento do Kitaro Sobre Não querer morrer tão facilmente Pra contra-argumentar com a Kiana Isso tem que funcionar Kiana Não liga mais pra Como é que é Ela não Aguenta mais A Kiana Quer ver a irmã dela What the fuck Kiana Não seja ridícula Eu estou Tão Cansada Para com isso Tá querendo bater as botas Desse jeito Esperem Por favor Esperem Senhorita Kiana Isso é verdade mesmo Ou você está apenas fingindo A Kiana Não vai mais falar nada Faça o que quiser Ela tá mentindo Ela é o sacrifício Isso é preocupante A senhora está Kiana Pode ter pego O sacrifício É Exatamente Ela não E se ela pegou O sacrifício Meu Deus Eu acho que estou entendendo O que está rolando aqui O sacrifício Precisa ser escolhido Se quiser sobreviver É claro Por esse motivo Ela precisa estar apenas fingindo Poderia estar apenas fingindo Não temos motivo Para acreditar Que ela realmente Quer morrer Não é Então Não dá para escolher Ela por agora Não é É Pelo menos não Por enquanto Não falar mais Para conseguir votos Cara Essa loucura Eu não consegui imaginar Que a Kiana Faria esse tipo De joguinho Mental É Eu não consigo Também Mas Ao menos Que alguém Esteja sugerindo Isso pra ela Eu já sei Quem é Sou Pessoal Pessoal Vamos deixar O assunto Da Kiana De lado Por enquanto Não Você Quem está Do lado Da Kiana Nisso Sou Era ele Que estava Olhando estranho Para ela Não dá para saber O que ela tem Na cabeça Afinal Primeiro Por que não discutimos O que o Jin E a senhorita Nau Disseram Depois de tomarmos Depois de tomamos Uma decisão Sou Você está protegendo A Kiana Não está Ele estava olhando Para ela De um jeito Muito estranho E ela se sentiu Ameaçada Quando ele olhou Não tem Por que fazer isso Só não quero Perder tempo Não quero brigar Antes da votação Tá legal Bom Isso é verdade Obrigado Senhorita Sarah Eu ainda não acredito Em você Sou Eu estou Super Duper Desconfiado De você Ah certo Quero aproveitar Essa oportunidade Para contar algo Ele vai falar A carta dele Ele vai falar A carta dele Eu sabia Sabem Eu sou A chave Mestra Eu não tinha certeza Se deveria guardar Segredo Mas Eu quero evitar Que todos nós Morramos Então Morramos Isso existe Cara que estranho Essa palavra Além disso Se o chave Mestre Não guiar as pessoas Isso vai se tornar Uma bagunça O que é que o soul Tá falando A chave Mestra Sou eu É sério Tá falando isso Sério Mermo Não Ele tá mentindo Pra poder Pra poder Eliviar Ao lado dele Então Ele não só Não é o sacrifício Como não é a chave Mestra Ou seja Ele só é o sábio Ou o plebeu Ninguém vai Ele só quer adivinhar Que é a chave Mestra Dizendo isso Eu não sei Eu Deveria realmente Falar isso agora A Rizzo falou Que só tinha Um chave Mestra O soul está mentindo Não tem outra explicação É Não tem como Isso Ele é um plebeu Eu já adivinhei Qual é a carta dele Isso é um fato Não Temos não acreditar Nisso Tão facilmente Mas por hora só Eu vou acreditar Que você É o chave Mestra Eu acho que a maioria Vai pensar isso mesmo Eu darei o meu melhor Por enquanto Jim Podemos ter algumas Declarações apropriadas Vindo de você É Eu Meu Deus do céu Que jogo Cara Que caso é esse O que está acontecendo Isso aí Jim Seja macho Desembucha Logo de uma vez Por favor Jim Eu desconfio em você Miau Miau Isso não é o argumento Jim O Jim Está assustado É a tua culpa Seu animal Sem tempo Jim Prova Que tu foi útil Para de falar Miau Miau Por favor Jim Para de falar Miau Miau Eu não quero ter que ficar Fazendo essas falas Ok Eu acho que vou ter que Extrair alguma coisa Do Jim De um jeito Ou outro Mas Ah Esse garoto Velho Por favor Jim Fala alguma coisa Fala alguma coisa Além de Miau Miau Ninguém liga Para o seu Miau Ah Questionar Questionar gentilmente Jim Está tudo bem Você pode tentar se lembrar Se viu de alguma coisa Nesse lugar Você deve ter visto Não é Não adianta Jim não quer falar Ok Próximo Próxima tentativa Olhar direto Nos olhos dele Jim Alô Jim Terra paradinha Droga Não adianta Tá legal Então Rachel Eu vou ter que usar As suas falas aqui Fala alguma coisa Sarah Ah Eu É o Jim Que tem que falar Rachel Consegue se lembrar De algo que o Jim fez Ah Bom Ah Pensou no meio O Jim falou que encontrou Algo super incrível Na sala do segundo andar Ele encontrou Ele descobriu alguma coisa Daqueles papéis Jim Ok Calma Eu vou usar esse argumento Da Rachel Contra o Jim E ver se ele desembucha Eu não entendo nada Droga Mister Burrinho Ai meu Deus Tá Eu vou usar então Os argumentos Do Kitaro Para descobrir se ele tem Alguma coisa para falar Ah Eu caguei Se tu é um adulto Ou uma criança O Kitaro tá falando sério Ai meu Deus Ok O Jim não vai falar nada Então só nos resta Usar o argumento Da Rachel Contra o Kitaro Então sempre aqui Funcione Jim Mostre pra eles A coisa incrível Que você encontrou Na sala do segundo andar Vai Mostre Coisa incrível Que coisa incrível Ah Eu Eu não sei de nada Miau Para com isso Cara Meu Deus do céu O que você tá dizendo Racco Tu tem bons motivos Mas Tu tem boas intenções Mas olha só Para com esse negócio De inventar qualquer merda Pra proteger os outros Tá Não Eu Eu não tô mentindo Se não for ele Então Alguém vai ser no lugar Tá afim de ser tu Ai meu Deus Para com isso Kitaro Irmão Joana Racco Precisamos estimular O Jim Ah E cigalo Ou melhor Repreendê-lo gentilmente Deve ser o melhor aqui Jim Diga a verdade E defenda a Racco Não Se sinta mal Você não se sente mal De ver ela sendo insultada Quer dizer Eu sinto Miau Olha sua galinha Consegue se chamar de homem Assim Meu Deus Jim Faz alguma coisa Caralho Uou Discussão Isso é equilíbrio Não consegui não chegar a nenhum acordo Aham Eu preciso balançar a agulha Ou esse equilíbrio Nunca entrará em colapso Quero uma explicação Da batalha de equilíbrio Ah Sim por favor Ambos darão declarações Ao mesmo tempo Alegar ou negar A opinião de um Pode mudar os seus pontos de vista Tá legal Se tudo correr bem O balanço mudará E você poderá avançar Para o próximo diálogo Não tem tempo limite Mas tem limite Para o número de seleções Que você pode fazer Ok Ninguém vai te ajudar Se ficar sempre calado Eu tenho que concordar Com o Kitaro nessa Ele tá certo Jim Fala alguma coisa Por favor Qualquer coisa Eu não posso ficar do lado De um dia nessa Ele tem que falar alguma coisa Por favor Cara Você não quer se tratar Não tem um tratamento especial Não é Eu não vi nada Ah Eu vou tentar ficar do lado De um dia Na que agora Você não viu nada Então A Rekka é uma mentirosa Não Droga Não Ela não é Ai caramba Tá bom Eu vou ter que ficar do lado Negativo do Jim Então Tudo que a Rekka falou É uma mentira Não Mas Mas Ai caramba Jim Você tá mentindo né Irmão Zona Zona Irmão Zona Zona Não Não é irmão Zona Zona Isso não existe Caramba Ok Ela disse que eu tinha um limite De respostas Que eu podia tentar Aceitar ou negar Eu não sei quantas faltam ainda Mas Todo mundo erra Será que tu vai Vim com uma dessa Ai não Ai meu Deus Eu não pude perturbar o equilíbrio Droga Eu vou ter que recomeçar Tá legal Ninguém vai ficar Ninguém vai te ajudar Se você ficar calado Isso é verdade É Você não vai ter tratamento especial Guri Eu não vi nada Eu não me lembro dessa Caramba Foi muito rápido Ah Eu acho que eu tinha negado O O Jim É Foi o que eu fiz Você tá mentindo não é Irmão Zona Zona Irmão Zona Eu teria errado Meu Deus Cala a boca Sarah Ah droga Claro Jim Fala a verdade Você é rude Miau Sempre briga comigo Ah o Jim tá quase chorando What Eu não brigo com você Cara Eu só quero seu brigo Meu Deus Ok Eu vou tentar negar Então Ele Ela não estava errada Jim Por que você está sendo Tão teimoso Eu Eu Não quero acreditar Nessa coisa Uf Não poderia Mostrar essa coisa Eu não quero preocupar Todo mundo Miau Não se preocupar Jim 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 Você 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 tá defendendo alguém Como você adivinhou Uf Eita caramba Que susto A cara dele Véi Mini Ataque Semicardial Muito sustinho Eu acredito em você Jim Seja qual for a coisa estranha Que você vai mostrar Eu vou lidar Eu vou lidar com ela Vamos Mostra Anda Jim Fala o que que é Tá legal Miau Ver o gorila maromba Gritando com a irmã Zona Reiko Realmente me incomodou Miau Isso Mostra suas garras Jim Para que saiba A gorila é um elogio Para mim Eu tenho que concordar Uf Eu acredito em você também Irmã Zona Sarah Então Eu estava tentando juntar Os restos dos papéis Do triturador No segundo andar Miau Aham Mas aí Uf Quando eu olhei Mais de perto Eu percebi Que tinha um papel rasgado Ali Miau E Nele Dizia Que a irmã Zona Sarah Era Uma assassina O O que O que E?